Galera, olha esse carrinho que eu estacionei aqui na frente Lamborghini Superleggera LP 574 Ou seja, ela é uma versão especial Porque ela tem mais composto de fibra de carbono Se ela é mais leve 570 cavalos e 4 que é tração nas 4 rodas Se liga o motor dela aqui atrás Pintura fosca Uma perulada assim, muito bonita Olha a diferença de altura do 370 para essa Lamborghini aqui É muito baixinha A suspensão do carro levantou para ele passar ali na rampa e agora quando estaciona o carro ela baixa É, o Goleta também tem suspensão a ar É, mas é mais sofisticado Galera, se liga esse carro por dentro A Superleggera é uma versão especial assim, ela tem vários materiais Tipo, fibra de carbono, olha só a porta Uma saneta e tal Olha esse banco aqui Nossa cara, é tudo camurso Teteinho todo preto Galera, muito top esse carro Olha esse volante, borboletinha O cheiro cara, é indescritível essa camurso 340 km por hora De boa Só que não é igual aqueles velocímetros de Uno assim Que marca 180 Esse aqui o 340 realmente chega nessa velocidade Todo lugar que olha é fibra de carbono Fibra de carbono Fibra de carbono Fibra de carbono Os botãozinhos Cara, muito top Salve galera Vamos voltar agora para o mundo real Para quem não me conhece, sou o Bruno Barra E estou aqui para mais um vídeo Para quem ainda não viu o que eu fiz com o meu carro O link vai estar aparecendo aí em cima Seguinte, o Natal está chegando Então eu resolvi embrulhar meu carro para presente Galera, é papel mesmo Está vendo? Durex, fita e tal Ficou um negócio meio mal feito assim Mas essa era a intenção Como o Natal está chegando Eu resolvi fazer uma ação bem bacana Eu e o Pedro, a gente vai se vestir de Papai Noel E a gente vai distribuir bala para as criancinhas No 370Z As roupas estão aqui já Só tem um único problema Tem uma roupa de Papai Noel E uma roupa de Mamãe Noel Então a gente vai ter que tirar no paro ímpar Para ver quem que vai vestir qual roupa Tipo, eu não estava a fim de vestir de Mamãe Noel Então vamos lá, para Eita merda, a galera ferrou Vamos ver como é que é essa roupa de Mamãe Noel Tomara que seja uma roupa de boa É galera, olha essa roupinha Vestidinho curtinho, bem sensual Mas tipo, não ia tirar os shorts Então vai ficar com as coxinhas aparecendo Bem sexy Bem sexy Está pronto, Papai Noel? Está meio grande a roupa do Papai Noel, né? Um pouco Galera, o Papai Noel está de dieta Ainda bem que eu vou ficar dentro do carro E eu nem vou aparecer nesse vídeo Está muito grande essa roupa aí Papai Noel está de dieta Parei de comer Virou fitness Papai Noel virou fitness Galera, teve um probleminha aqui O Papai Noel está sem bala Acabou A gente fez todo esse trampo Envelopamos o carro Fomos atrás de roupa de Papai Noel A gente esqueceu da bala Então a gente está indo no mercado agora A gente vai fantasiado Eu vou de Mamãe Noel Papai Noel Eu Papai Noel Vamos lá comprar as balinhas Não as crianças vão vir pedir balinha Papai Noel Já estão me cobrando já Papai Noel está na crise Mamãe Noel gosta de pisar É rasteira Vai ganhar uma multa de presente Olha lá, olha lá Olha nós lá, galera Bala, bala, bala Opa, bala Pera aí Não, tem que ser as baratinhas Papai Noel está em crise Aí, já pegamos as balas Top, bala top, né, Papai Noel Só bala boa Só bala boa, né Cheio de caro Vem, dali 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 É uma bicicleta Será que vai merecer? Sim Tá calor aí, Papai Noel? Um pouquinho só Um pouquinho? Isso aí fora tá 30 Aqui tá 60 É isso aí, galera Papai Noel se esforçando Pra gravar um vídeo Pra vocês, então já deixa o joinha Aí no vídeo Se inscreve aí no nosso canal Pra gente fazer Bastante zoeira aí Papai Noel Oi Esse oi foi macabro, Papai Noel O criancinho assustou? Vamos agora aqui no ponto da cidade Onde tem bastante crianças Vamos ver se o Papai Noel Raquitico vai fazer sucesso Com a molecada Ou ele vai assustar Olha só O que é que é que é o Papai Noel? O que é que é o Papai Noel? Tá muito trabalhando, velho? É a Colômbia, é a Colômbia da casa Mamãe Noel no estileiro aqui. Vestidinho muito curto. Tá muita balinha aqui, tá? Acabou. Mamãe Noel tem que segurar o Papai Noel, senão o Papai Noel acaba com as balas. Vai lá, tira o Papai Noel que eu sou só assistente. Ainda bem que eu não tirei o Papai Noel, galera. Se ferrou, se ferrou. A Mamãe Noel ninguém quer tirar foto, só com o Papai Noel. E aí, galera, acho que deu zica aqui, hein? O clima de Natal tá engraçado, tá legal, mas acho que deu zica aqui. Dá uma bolinha pro Gordinho não multa nóis. A gente queria, não sei se ele falou, a gente queria tirar lá na Praça da Mandaré umas fotos, mas é complicado lá, muita gente, né? Mas acho que, será que dá pra fazer? Assim, ó, nem ali também, ali na faixa de canizações. Ah, sim, não, nós já estamos saindo aqui, é. Já vai sair? Já vamos sair, é. Lá precisa de uma autorização lá em cima, lá em cima. Galera, achei que eles iam embaçar aqui, mas eles foram bem gente boa. A gente parou numa vaga que não é vaga, na verdade. Eu perguntei se a gente tinha condições de ir lá na outra pracinha que tem mais gente, mas eles falaram que lá precisa de uma autorização especial. Vamos tentar, vamos, vamos chegar lá, vamos meter a cara, ver se dá certo. Eles falaram pra gente não ficar muito tempo aqui, eu dei até uma tremidinha, porque o que acontece? O carro, ele é prata, então ele não poderia estar de outra cor, né? Descaracteriza a cor. Mas eles foram bem gente boa, viram que o negócio é espírito de Natal e tal, é uma brincadeira, uma criançada gosta, uma criançada vem. Papai Noel se deu bem agora, hein? Boa! Não, essa dá mais barata, dá mais barata. É que tá cara a bala pra... A cara até... Pessoal, mamãe Noel, tem que cortar, né? É, pega o grito lá, aí vale a pena. Olha a criançada, vai lá, dá tchau pra criançada, Papai Noel. Você vira o carrão que o Papai Noel tá aqui? Ele embrulhou pra presente. A mamãe Noel me deu. A mamãe Noel deu pro Papai Noel o carro. O carro? O carro? É claro, o carro. Não, o que que seria? O policial tá aí tirando forte aí, mano. Valeu, brigadão pessoal, brigado. Imagina dar um driftzinho agora, hein? Acho que eles não iam gostar muito. Mamãe Noel respeita as leis de trânsito. Mamãe Noel é uma pessoa consciente, família. O Papai Noel ali já tava pirigueteando as meninas, né? Tô de olho, tô de olho, hein? Safado. Vamos ter uma conversinha quando chegar no Polo Norte. Pode deixar. Oi! Ninguém nem olha pro carro, é só o Papai Noel. Na próxima eu nem vou plotar porcaria nenhuma, eu vou vir só pro carro mesmo que... Galera, quando que eu falo que Balneário Camboriú é foda nessa época do ano? Se liga o carro aqui. Esse aqui é o 911 Turbo, sei lá o que, GT Spec da TechArt, mano. Tem um no Brasil, galera. Tá aqui em Balneário Camboriú. Galera, dei um biózinho ali na frente, cheio de polícia e tal. Aí a gente tá num lugar aqui que é só pra descarregar. Então eu tô com medo, assim, que os caras vão encher o saco, né? Ô, Papai Noel, não atrapalha o trânsito do Papai Noel. Já tem polícia ali, Papai Noel? É que eu sou a Mamãe Noel, eu tô... É a Mamãe Noel, já. Açanhada. Não vai conseguir botar, né? É cheio de gente lá. É uma boazinha, senhora. Ela é bem querida pra Mariana. Galera, se liga a movimentação aqui. Parou a cidade agora, velho. Tchau. 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 É isso aí galera, missão cumprida, botamos o carro aqui no meio da praça, falando com o pessoal da Guarda Municipal que eles deixaram, e se vocês curtiram o vídeo, se inscreve aí no canal, não se esqueça de dar o joinha também, é muito importante pra gente continuar fazendo um vídeo top pra vocês, eu vou ficando nessa, eu sou o Bruno Bartos, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho